Isso aqui é uma liga de prestígio, meu amigo Ou só jogam quanta partida é Copa, nível hard Se liga aí, papai Tem Gabi piadista com Marcela de acoragem Poco não quer dar o gostinho Do Abel na canarinha Fortaleza foi pra vala logo no jogo de ida Correio de Copa, não tem vez, chegou pra atropelar Vampiro quer sugar, o Peppa quer papar E o fogão peidou no fim, mal ventão no Paraná The Rock pra valar, não para esse rapar Quem vai ganhar, ah, ah, vai ganhar, ah, ah Quem vai ganhar, ah, ah, quem vai ganhar Quem vai levar, ah, 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 vai levar, ah, ah Quem vai levar, ah, 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 quem vai levar Quem vai levar esse bagulho aí Mano, isso é Copa do Brasil, o negócio tá insano Falso nome é o time, cê tá ligado, mano E a Renata toda tristinha, Colorado levou o baile E aí, papai, os reservas que vêm de mina deram conta que maldade Galão, tá jogando fino E se, saiu bem na fita E me assistiu metendo 2 no coitado do Corinthians E o São Paulo que ia beber, nesse ano quer levar A Copa do Brasar, a Copa do Brasar Se é pro santo ser feliz, antes de vir o Neymar Não vou mais duvidar, não vou mais duvidar Quem vai ganhar, vai ganhar, quem vai ganhar, quem vai ganhar Quem vai levar, vai levar, quem vai levar, quem vai levar